Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Wacky e galera, bem-vindos de volta, sou o Lasta aqui no canal do Wacky, mas é um prazer ter vocês comigo No último episódio, nós viajamos até o Outpost de um dos comandantes aqui pra saber mais um pouquinho do que aconteceu aqui E de preferência pegar esses caras e levar eles com vida até a capital, né? Aparentemente, os últimos reports que eles mandaram estavam um pouco perturbadores, nós vamos descobrir o que aconteceu aqui exatamente, tudo bem galera? Então é isso que nós vamos fazer aqui agora, uma das coisas importantes é que nós temos que subir até aqui em cima e ver o que está rolando, tá galera? Então vamos lá, chegamos no Outpost, aqui está o nosso grupo do Fábio, o Mordainho, o Aka e o Gustavo, tá? Vamos lá, vamos subir, só vou clicar lá em cima e let's go, estou andando com a velocidade normal aqui da pare, tá galera? A velocidade normal da pare, ok? Aqui eu vou com um pouco mais de cautela, tá? Vamos com um pouco mais de cautela aqui Ah, o Aka, por que você vai com um pouco mais de cautela aqui? Porque eu já joguei Porque eu já joguei a campanha Então eu sei o que que, ó lá Eu sei o que que me aguarda aqui, olha só Algumas criaturas desconhecidas aqui, tá vendo galera? Tá vendo? Então o que que acontece? Vou me preparar, vou me preparar aqui Ahm... Deixa eu pensar Acho que você pode colocar o arquinho Vamos atacar Esse cara Mano Foi surpreendido Iniciativas, perfeito, ok? Ahm... Entendo tudo o que rolou E... Beleza Um hit, uma morte Deixa eu esconder ele Maravilhoso Eu sei que tem outros lá em cima, tá vendo? Esse cara, inclusive, não está me vendo Não tenho no turno com ele Agora é a vez do mago É a vez do mago Tá? Deixa eu ver se eu tenho visão Eu não tenho visão? Cara, eu não tenho visão do cara lá em cima What? Eu realmente não tenho visão do cara lá em cima Isso é... Isso não é legal Tá? Deixa eu esconder aqui Deixa eu esconder aqui Esconder aqui O que que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer um rejection Eu quero fazer um ataque de cantrip Aquele cara lá foi surpreso Por isso que ele não vai atacar ainda Ahm... Com você Eu também não tenho muito o que eu posso fazer aqui Eu quero... Primeiro vamos dar um dash Eu quero vir pra cá Tá? Basicamente estou tentando Não ser pego por esses caras Beleza E aqui nós vamos terminar nosso turno Agora é a vez dos orquezinhos ali, né? Dos goblins, na verdade Os goblinoides Ahm... E... O... E você Venha pra cá E eu vou fazer a mesma coisa Eu acho que eu não consigo atacar aqui em cima Não acho que eu tenho a visão ali em cima É de fato eu acho que eu não tenho visão Vamos fazer o rejection Vamos fazer um ataque de cantrip também E é isso Beleza Agora a vez do Fábio O Fábio ele também não está tendo visão de ninguém ali Aqui ele tem Aqui ele tem Então nós vamos andar pra cá Eu vou fazer um ataque pra cima Que não é o ideal Tem várias penalidades de você atacar pra cima com o arco Tá? Ah... Cane action Eu quero fazer dash Eu vou esconder aqui de novo Por quê? Porque aqui é uma zona de cobertura Vamos terminar o turno Ahm... De novo você Eu vou fazer a mesma coisa Eu ainda vou colocar o read action do mesmo jeito Cantrip e ataque Pode ser Pronto O cara vai descer Primeiro cantrip Ele passou Olha o filho da mãe Você já engajou com o cara aqui? Filho da mãe Ah... O maldito ali está atacando de longe também Tá... Ah... A vez do paladino Vou atacar esse cara aqui Tomara que a gente acerte Cara, eu errei Meu Deus Que paladino mais vesgo Terminar o turno Vou ter que gastar tempo Desengajando aqui com o Gustavo Agora, será? Acertou o Mordain agora Foi ruim Ah... Tem dois caras ali Será que eu quero tancar com o Mordain? Né? Isso é a questão Na verdade eu vou vir pra cá Vou esconder aqui um pouquinho E eu vou atacar esse cara aqui Velho, eu não vou acertar esse cara Esse cara aqui é infinito? É isso? Tá bom, né? Tá bom? Passar o turno aqui Vários carinhas descendo Ok Ah... Hora do Fábio Tá? Hora do Fábio Com o Fábio eu vou vir pra cá Com o Fábio eu vou vir pra cá Porque eu tô tirando toda a cobertura possível desse cara aqui Pra eu conseguir atacar Vou atacar com o arco aqui Acho que acertei Beleza Sneak ataque Morreu E agora eu vou usar a Cane Action Vou usar Dash de novo E voltar pra cobertura Isso aqui tá maravilhoso, tá? Fábio jogando direitinho ali Tranquilo Terminar o turno Perfeito Agora a hora do mago Tá Ah... Ok Aqui eu tenho visão de onde? Visão de tudo basicamente Só que eu ficaria muito desprotegido Aqui eu tenho visão de um Aqui eu tenho visão de tudo Tá Eu acho que aquele lá de cima É o mais chato de ser pego Ele é um dos mais chatos de ser pego Ah... O que que eu vou fazer aqui, hein? Eu já sei Nós vamos caçar em sleep mesmo Vou tentar colocar esses dois caras aqui pra dormir Tá Beleza Acertei Tá Eu sabia que tinha uma chance mais provável de pegar aqueles caras lá Porque eles são Eles são Mais fracos Tá Então beleza Acertei Aqueles dois caras lá tão dormindo Agora é só o cara lá de cima E olha só Aconteceu exatamente aquilo que eu falei, galera O que que o Paladino ia fazer agora? Nada, né? Porque ele não tem visão daquele cara Até ele subir lá Tipo Ele já Ele já morreu Tendo subir lá Então O que eu vou fazer aqui agora É que eu consigo ver lá em cima Eu consigo E aqui Aqui eu não consigo Vou andar pro lado Vou sacar o arco E vou tentar Atacar o cara lá em cima O Paladino com certeza não é bom com o arco Mas A gente vai tentar acertar os caras, né? Não deu certo Vamos terminar o turno aqui Aqueles dois caras lá tão morrendo Ixi Tinha outro bicho É uma coisa que eu não Não tinha visto Beleza? Grudou com o Paladino aqui Eu vou vir Com o Mordain pra cá Ah Cara, eu não quero gastar as magias do Clérigo Não quero gastar as magias do Clérigo Vamos atacar normal, vai Eu não consigo acertar Meu Deus do céu Qual o meu problema? Terminar o turno Esse cara aqui também vai vir pro engajamento A curta distância Interessante Atacou o Mordain Acertou o Mordain Uau Isso não é bom, não Vamos lá, Fábio Hora de brilhar, tá? Vem pra cá Tirar todo o cover de novo Tá? Vamos atacar a distância mesmo Pra não ter que engajar Beleza Sneakzinho e tal Mas não matou Não matou Os dados foram ruins Dashzinho Esconder de novo Tranquilo Ainda bem que eu coloquei aqueles dois caras lá pra dormir, galera De verdade Senão poderia dar ruim aqui Vez do mago Vez do mago Poderia dar um Burning Rains aqui Eu não quero gastar mais magias do mago Não quero Não quero gastar mais slots do mago O que eu vou fazer aqui, galera? Aqui você tá vendo alguém? Tá Deveria ser um Burning Rains aqui De verdade Mas eu vou de Cantripzinho Railfrost Railfrost é meio inútil Só que o dano dos dois é a mesma coisa, não é? Só o engano é Um D10 de dano Um D8 Isso aqui é Range Hit Range Hit Tá Se é Range Hit Vai ser difícil de acertar de qualquer jeito Então, whatever Vamos lá Sabia que eu ia errar Impossível acertar Ok Eu deveria ter vindo pra cá De qualquer forma Vamos pra lá Eu deveria ter tirado o cover Mas tudo bem E agora a vez do Paladino Eu vou pular pra cá Com o Paladino Vou sacar a arma dele Vamos acertar a criatura Cara Por que raio de motivo Eu não consigo acertar? WTF O bicho desengajou Foi embora Saiu correndo E gritando O famoso corre gritando Vez do Murdaim Ok Vamos tentar acertar esse cara Tirei um erro crítico Ô God O cara tá carregando Eu vou usar um Healing World Senão eu vou acabar morrendo Healing World é uma corinha, tá, galera? Foi fraca Meu Deus do céu O cara tirou um 20 O cara criticou isso Em cima de mim Ô Dá um tempo, velho Tá louco Que porra é essa? Agora a vez do Do Arqueiro Do Rogue, na verdade Vem pra cá Velho O cara criticou, velho WTF Eu quero acertar aquele lá em cima Porque ele tá mais longe Ele tá mais perto de morrer Se eu acertar é morte Perfeito Ok Critiquei também Agora a vez do Mago Hum O Mago Quero diminuir a velocidade desse cara Agora que ele acerte Ray of Frost É brincadeira Ray of Frost É brincadeira Então vamos vir pra cá Vamos atacar esse cara Um 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 de novo Dois erros críticos WTF 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 Ó Vez do Murdaim Vamos lá Vamos engajar com o cara Vamos lá, Murdaim Mostra o que vem Cara, ele não consegue acertar um ataque Ele não consegue Ele não consegue Cadê seu escudo, hein Falando nisso Por que você tá segurando Warhammer com duas mãos Por que você tá segurando Warhammer com duas mãos Cadê seu escudo Oh crap Ele tá segurando Warhammer com duas mãos Não faz sentido nenhum Deveria estar usando o escudo Sei lá Uma coisa Tá errada Ele vai matar o Murdaim Ah Murdaim Não, não faça isso, bicho Não faça isso Vamos vir pra cá Deixa eu Atacar Esse cara Vamos ver se a gente acerta Acertou Criticado Criticuzas Inclusive Beleza Deixa eu Fazer um dash Até aqui Pra eu liquidar esses bichos No próximo round Velho WTF Ah O mago Mesma coisa Deixa eu fazer um dash Ah Até Aqui E o paladino Ele vai fazer uma coisa Um pouquinho diferente Porque ele vai ter que salvar O Murdaim Ele vai ter que salvar O Murdaim Então ele vai usar Lion Hands No Murdaim E eu Posso curar os 10 pontos Mesmo Tá ok Eu devia ter deixado um ponto Foi Mandei mal Mandei mal Mandei mal Mandei bem mal Diga-se de passagem Vem pra cá Ok Termina o turno Murdaim se levanta Por favor Coloca o seu escudo Agora Aparentemente ele não usa escudo Sei lá Por que 10 de HP Ele também vai ter que gastar uma magia Que eu não queria Gastar um Kuryu Wands Aqui Ficar full Não consegui ficar full Com uma magia só Obviamente Aí tá bom Vambora Termina o turno E é isso Então Sua vez Tá com esse cara aqui Com vantagem Não é Não é Não é Vai ser um crítico Vai ser sneak Por isso que eu trouxe ele Esses caras estão dormindo Da galera Então quando o cara Tá dormindo Sempre é crítico Termina o turno Aí O Maguinho Pode vir pra cá Também Beleza Termina o turno Você pode dar dash Pra cá A movimentação É bem pequena Vou ter que usar Aquele coisa É uma pena Mas ok Beleza Termina o turno Vez do Fábio E o Fábio Vai ficar com Essa aqui Pronto Não matou WTF Vamos lá Hora do Magu Vai Magu Boa Meu querido Oh God Tá bom Tá bom Tá bom Beleza Vamos pegar Todas as coisas Aqui agora O loot Provavelmente Esses bichos Não tinham muita coisa Mas Qualquer coisa Já tá valendo Pra quem não tem nada Né galera Vamos pegar isso aqui Beleza Oh Tinha uma grana ali Esses bichos tinham uma grana Bicho fraco Assim Tá Com uma graninha Tá bom Tem mais um aqui embaixo Beleza Beleza E tem mais Isso aqui em cima O Mordain Não tá Bem né Ela tá fraco De magia De De vida As coisas vão se complicar Daqui a pouco Tá As coisas se complicam Daqui a pouco A chance de eu perder Aqui com esse grupo É grande Vamos subir Vamos subir Vamos chegar No outro post Aqui Aí tá tudo destruído Cadê a cinemática Tem que ter uma cinemática Certo A cinemática É quando sobe Aqui Tá certo Não Ainda não Cadê Ah Ok Uma coisa muito estranha Quando soa Uma coisa muito estranha Clássica Tumar Inarchitetura Eu leio Apenas Isso Só Acabou Aqui Depois do cataclysm Incrível De qualquer forma Temos uma missão Vamos ver As fortificações O mago sempre achando Tudo maravilhoso O negócio tá tudo destruído O cara é incrível Meu Deus Uau Ok Eu acho Que eu tenho que vir por aqui Se não me engano Ok Mais uma cinemática Tem definitivamente Há lutando aqui Por que nós Temos esse trabalho de novo? Oh Sim Aquas maravilhosas Banjos Isso não é Não foi Não foi por causa de brigas Certo Quem fez isso Poder ainda estar por aqui E não queremos eles Ou nos ouvir Nós devemos olhar Para os sobrevivores 50 pessoas Não podem apenas Vámonar Você viu isso? Alguém está escondendo Dentro da torre É uma caixa Os goblins Muitaram todos E agora É nosso turno Ou são os sobrevivores E estão sendo cautivos Precisamos chegar A porta Se eles Passem o garras Eles pagam Volte Não se aproxima Quem está lá? Nós não nos deixamos E nós não nos viremos É o Capitão Henrique Nós temos que falar com ele Não há medo de falar O nome dele É um maldito Não falo com eles Eles vão cair um Espeito em você Não me atreve É algo que não está certo Ou é só eu? Vamos entrar na porta Talvez eles nos veem A próxima Nós podemos mostrar As notificações de cancelar Ok galera Ok galera Vamos lá É o seguinte Eu tenho que chegar aqui Está vendo? Esse é o ponto do mapa Que eu tenho que chegar Só que não está tão simples Chegar lá Então algumas coisas aqui Vão acontecer Vamos lá Primeiro Vamos vir para cá Vamos pausar o jogo O cara está vendo Uma trap Vamos ser cautelosos aqui Deixa eu desarrumar Essa trap Tá? Ah que por que você está sendo cauteloso? Eu sei que precisa ser Basicamente Que eu mando Desarmo o negócio aí Beleza Conseguiu né? Todos os cens Na verdade Deixa o paladino Vim primeiro Pulou para lá Para o paladino Beleza Empurra isso aí Ok Agora Toda para e vem Por favor Ah Se não me engano Eu tenho que vir para cá agora Tem mais alguma armadilha aqui Não que eu me lembre Oh God Oh God Olha a quantidade de bicho Olha a fucking quantidade de bicho Esse bicho aqui É um nojo É um nojo Tá? É um nojo Ah Vamos nos posicionar Para um Burning Hands aqui Não Ah que é por isso Que eu não queria gastar Os negócios e tal É Exatamente Por isso Ah Fala sério Eu não pego os três Deveria pegar os três Deveria pegar Meu Deus Eu não peguei ninguém Oh Fucking Jesus Crap Tá zoando Não Aí tá zoando Eu gastei um slot Magia com mago Para acertar ninguém Aí jogou o que sabe Viu Aí jogou o que sabe Eu realmente achei Que ia pegar Galera Fodeu Esses bichos são Chatíssimos 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 Eles são voadores Para ficar melhor ainda Ah Vê se eu tenho chance De acertar alguém Aqui no melee Não me parece Não me parece Ok Ah Deixa eu trazer ele Para cá Vou colocar Aqui flecha Vamos tentar acertar alguém Oh Crítico Boa Menos um Que isso Nunca duvidei Vez os bichos Oh God Coitado do mago Ah não Foi no Foi no Rogue Cara não mate o Rogue Pelo amor de Deus O Rogue É o principal cara Que eu preciso ali Ok Erraram o mago Perfeito Errou o Aka Boa Tá bom Esses bichos dão muito dano Galera Tipo muito dano Vai no Rogue também Não sai pra lá Oh Tá doido Que porra é essa Ah Tá Agora fodeu né Agora fodeu O que nós vamos fazer aqui Eu vou Eu vou usar um cantrip Eu deveria usar Curio Wands No Rogue De verdade Mas Poder ser um médio que me sai Ou também pra derrubar Um desses caras De uma vez por todas Ah Eu vou usar um Secret Frame Um cantrip Esse bicho aqui Consegui passar Obviamente E eu vou usar aqui também Um Um Healing World Tá Pra curar o Fábio Por enquanto é isso Ah Eu vou vir pra cá Tá Vamos terminar o turno Agora o Fábio É o seguinte Olha só Olha só a sacada Olha só a sacada O problema é que eu não tenho Um ponto de Eu não tenho um ponto Pra me esconder Basicamente Eu não tenho Tá Basicamente eu não tenho Mas aqui eu acho Que eu acerto ele Aqui eu consigo acertar ele Não consigo né Não consigo Então o que eu vou fazer aqui Galera Olha só Olha a sacada Read the action Mili attack Se alguém vier pra cima de mim Eu vou dar um Mili attack Tá Ah E eu vou ficar próximo aqui Com todos os meus personagens Que a ideia é essa Tá Então aqui Você agora Eu quero castar um Tá Vamos derrubar um desses caras Né De uma vez por todas Vai ser importante Quanto de HP Esses bichos tem Tua mínima ideia Vamos ter conhecimento Desses bichos Ah Será que dois Magic Missile É o suficiente Pra derrubar um Cada um desses bichos Vamos testar Ah Não Não Aqui foi Aquele lá não Ficou com um pouquinho De HP Ok Ó Estriggered no Read the action Boa Então Com O paladino Eu vou fazer a mesma coisa Vou trocar E vou colocar Read the action Tá Mili attack Obviamente o paladino Erra né Velho Larga o mordaín Velho Vocês vão derrubar o mordaín De novo Amor de Deus Para com essa zoeira aí Errou O rogue Beleza Você acertou quem? Acertou o mago Uau Quase matou o mago Ah Beleza Vamos lá Vamos lá Eu não tenho mais slot magia Yey Então What to do What to do Read the action Né Mili attack Ah Read the action Mili attack E é isso E o maguinho Se eu tiver mais um slot Não tenho Obviamente não tenho Esses ataques do mago São tipo Horríveis Mas vamos lá Vamos testar Vamos tentar Tentar acertar esse cara Aí pra derrubar É um cara A menos Ataca nesse round Meu Deus do céu Não consigo Não consigo Ah Mesma coisa aqui Ready Ataque Mili action Perfeito Só que acerta Paladino inútil Ai Uai Beleza Um a menos Olha o cara Acertei What Strike Pass Decisive Strike Não Passa Não preciso disso Não Esse bicho que morre Numa porrada só Você vem pra cá E vamos dar Ready Action Mili attack Do mesmo jeito O Fabio pode Ir pra cá Ready Action Mili attack Deixa esse cara descer Na hora que ele descer Nós vamos tentar Derrubar ele Beleza Ready Action Galera Funciona da seguinte forma Eu espero primeiro O inimigo fazer alguma coisa Pra depois fazer Basicamente Tá Então eu fico preparado Pra fazer alguma coisa Cara Você também tá ruim de HP? Não É só o Gustavo Né Também Ready Action Mili attack Esse paladino é muito visgo Cara O paladino mais visgo Do universo Ainda bem que tem o Fabio Aqui salvando tudo Tá Esse meu paladino Eu vou te contar O negócio tá feio Deixa eu pegar Essas escamas aqui Que podem ser vendidas Depois Por isso que eu vou pegar Tudo É tudo não Eu não vou descer ali Pra pegar aquelas duas Lá no chão Vem pra cá Me empurrar isso aqui Agora eu sei que não tem Mais bicho Vamos pular pra cá Beleza Vamos pra cá Pra cá agora Eu entendo Tranquilo Vamos chegar de cá Opa Uma armadilhazinha aqui Pra Desarmar Desarmou Armadilha Tranquilo E agora Todo mundo vem pra cá Let's go baby Galera pulando Se cair Quebra a perna E é isso Cheguei Eles estão aqui Você maluco Sorax Sorax Eles disseram Sorax Você não pode ser sério Sorax é uma legenda Para assustar as crianças Vocês bachos Passem o capitão Mas você não vai nos levar Não falem com eles Não falem com eles Bom de insight Pelo menos uma coisa 5% de chance Se nós falarmos Que precisamos Do conselho Posso tentar Usar uma Frase de espião Mas eu tenho 55% de chance Com a persuasão Do mordaim Bom, bom, bom Bom, bom Mordaim Eles têm Cânceres de cânceres Claro Claro que eles têm Lootados de quem Corte Abre a porta Há apenas 4 Não Não Eu disse não Ok Aparentemente abriram E aí galera Cheguei Você é um oficial? Você pensou que nós Era um sorax Você realmente acredita que você foi atrapalhado por sorax? Mães de cânceres de cânceres que falam? Oh, sim Eles são reales Mas nós não encontramos Nossos corpos Nossos corpos Não tem Mas nós não encontramos Se é um Se é um monstro De D&D comum Se vocês conhecem Deixa aí nos comentários Por favor Isso é estranho Isso é estranho Isso é estranho Isso é estranho Você não vai rir Quando eles voltarem Nós chegamos aqui Sem problemas Então eles te deixam E agora você está Traçado conosco Por que eles faziam isso? Como eu deveria saber? Eles são soraxes Ok Podemos falar com os outros Se isso é tudo bem Então agora começa a segunda parte Dessa missão, tá galera? Eu vou encerrar o episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Tem muita coisa pra acontecer ainda As coisas começam a ficar interessantes As intrigas começam a acontecer agora Depois Enfim Enfim Eu não quero dar spoiler Eu só garanto Que vai ficar legal Tem mais batalhas legais Isso aqui é o bug do jogo? Não É quando eu pauso Fica assim, né? Ok Eu garanto que vai ter mais batalhas legais Agora Já Basicamente Eu preciso Eu preciso de um short rest aqui Provavelmente Pra galera recuperar HP Tá? Nós vamos tentar fazer isso Antes de sair falando com todo mundo aqui Tudo bem? Meu nome é Waka Mas compartilha vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau, tchau 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 Tchau